Terceiro bloco do programa Amazônia Mulher e aqui é só Miguel, não tem nada, né Mara? É pra mostrar a caneca que a Mara fez, gente, olha que bonitinha. É a caneca do Facebook, né Mara? Isso. Da onde que tu tirou essa ideia, mulher, que ia ficar legal numa caneca o status da pessoa no Facebook? Pra quem gosta tanto do Facebook, né, e adora tomar café, nada melhor do que uma caneca do Facebook. E ela falou assim, que ela bota assim, em um relacionamento feliz com, né? Com a pessoa que você vive, por exemplo, esse aqui é meu marido, Tiago Mendes, em um relacionamento feliz com Mara Fontana. Olha, gente, que fofo, todas querem dar pros seus... Muito, os casais mandam fazer muito, aí coloca casado, status de relacionamento casado, namorando, solteira. Mas mesmo assim, faz a caneca. Eu achei muito legal essa ideia da caneca do Facebook, porque o Facebook, ele é uma coisa que te identifica, né? Com certeza. E a caneca também, porque quem gosta de caneca é ciumento com caneca, né? Com certeza. Eu tenho umas três canecas que eu odeio que peguem, porque eu adoro ficar tomando chá nas minhas canecas. E uma caneca dessa é que eu duvido que alguém pegue, né? Eu amo café. Cara, tá com o meu nome, tá com o relacionamento de quem eu tenho algum relacionamento, duvido que peguem, né? E eu tô vendo aqui que essa caneca tem uma... tu tá com uma carinha toda angelical no teu status do Facebook. Tu tava de maquiagem, aquela maquiagem de boneca que tu me falou? Faço. Mas não tava tanto. Não tava aqui, né? É, mais fácil. Mas tu faz como é que é essa maquiagem de boneca, assim? A maquiagem de boneca é mais pras meninas mais adolescentes, que querem ficar com aquela cara bem Barbie, bem bonequinha mesmo. E aquela maquiagem que fica com o olhão, bem expressivo, de boneca mesmo, que tão usando agora, que tão falando muito da garota Barbie lá, que tão sendo mostrada nos programas. Faço muito essa maquiagem também. Qualquer tipo de maquiagem. Então, gente, a gente tá aqui falando sobre esse estilo de boneca, mas eu só tô de olho ali naquela camiseta. Eu quero muito aprender como é que a gente faz essa caveira nas costas da nossa camiseta. E ela vai ensinar isso pra gente agora. É, agora que vai entrar o Halloween, né? Dá pra fazer pra usar bastante. Então vamos lá aprender a fazer essa estampa de caveira. Então, Mara, primeiro, o que a gente vai precisar? A gente precisa de uma camiseta simples, como essa aqui. Pode ser branca, pode ser preta? Pode ser branca ou preta, fica bonito também. Um giz, a tesoura e os moldes dos olhos com o nariz. Como que tu fizeste esses moldes? Você desenha no papel comum e recorte. Pode ser jornal, pode ser papel ofício, pode ser qualquer papel. E qual o cuidado que a pessoa deve ter? Tipo assim, não pode ser muito redonda, não pode ser ele oval, né? É, ele tem que ser nesse formato, pra maior. Não pode ser menor, senão fica uma caveirinha muito pequenininha, não fica tão bonita. Isso aqui é o dente ou é o nariz? Isso é o nariz. É o nariz. E qual o cuidado que a pessoa tem que ter ao fazer esse nariz? O nariz, ele tem que ficar tipo um formato de coração, virado pra cima. Porque, como é uma caveira, né? Não tem nada, vai ficar só os ossos mesmo, só a entrada no nariz. Então, é fácil. Os dentes que eu não fiz, porque os dentes a gente corta aqui, eu vou mostrar como é muito fácil cortar os lugares dos dentes. Tá, e aqui o giz pra arriscar? Isso, que é. Pra começar, você pega uma camiseta simples, pode ter uma estampa e pode não ter estampa. Hum, entendi. Igual a da M1 House, tinha uma estampa, né? Tinha uma estampa de caveira que o corte atrás ficava bom. Você vira ela do avesso, abre bem, coloca os moldes. É bom aqui que tá ventilado a gente já ir fazendo, já ir desenhando, né? Com certeza. Não deixar muito tempo o papel descansando em cima. Mas é rápido. É muito prática, é muito fácil. Não precisa ser exatamente do tamanho do molde. Aí, gente, pro Halloween, né? Ou qualquer outra festa que a gente vá, que tenha na caveira. A gente tem os Dia dos Mortos também, acho que é no dia... Dois de novembro. Dois, né? Tem a festa Dia dos Mortos, o dia um. Sempre é legal você ir customizado. Isso, tem agora a festa do Halloween, que é muito conhecida agora do mês de outubro. Você pode usar. Pra que serve essa faixa que tu faz dentro do hoje? Pra segurar, porque se você cortar ele todo de um redondo, sem essa parte do meio, ele não vai segurar. Vai ficar uma coisa feia. Só o... Aham. A roda, assim, nada pra segurar. E aqui o formato do nariz. Lembrando que dá pra fazer com qualquer material esses moldes, né? Qualquer jornal, um pedaço de papel qualquer. E aqui os dentes que você mesmo vai moldando. De qualquer jeito, porque é uma caveira. Tu tens alguma referência de filmes de caveira ou de desenhos, tipo aquele Jack? Não, a minha referência tem o Jack, né? Que é um desenho de caveira, mas eu... Mais ou menos pelo lado do rock. E tu já te vestiste de noiva cadáver alguma vez? Tenho várias fotos de noiva cadáver. Porque ela não conta, eu tenho que ficar puxando dela essas coisas. Tenho várias. Várias festas que eu já fui, que eu já me vesti de noiva cadáver. E aí tu faz aquela maquiagem de... Agora aqui, depois que você riscou, tá tudo pronto, só é cortar. É muito fácil. Então, corte no meio. E vai por risco. Gente, te dá pra fazer até com criança. Lembrando que precisa ser tesoura sem ponta, né? É, como essa aqui, ó. Essa aqui é uma tesoura sem ponta. Tu faz diferente na altura da frente e na altura de trás? Sim. Por isso que tem que cortar a parte da frente primeiro, depois a parte de trás. Olha aí, gente. A Mara dando várias dicas legais. Mostra a costa. Olha que lindo, gente. E aí você decide se você usa de frente ou se você usa de costa, pra frente ou pra trás. Dá pra usar com uma camisetinha embaixo? Branca. Uma camisetinha branca embaixo. E se você quiser usar nas costas, pode usar nas costas, que o detalhe da costa, da cor da costa, da pele. Vai ficar super sensual ela nas costas, assim, vazadinho. Pra quem tem corpo pra isso, fica lindo, né? Fica, fica bem bonito. Se você for branquinho, uma blusa preta. Se você for mais morena ou uma blusa branca, vai ficar lindo no contraste da sua pele. Com certeza. Então é isso, gente. A Mara aqui ensinando a gente a fazer uma blusa de caveira. Ela também mostrou várias coisas que ela faz e vende pelo Facebook, né, Mara? É, pelo Facebook. Só pelo Facebook? Só pelo Facebook. A gente tem aí uma página do Facebook, que é a Mamo e Sapatos, que eu sou moderadora da página, junto com a Romina, e tudo a gente anuncia lá. Temos bastante pessoas adicionadas lá. Ô Mara, muito obrigada por estar aqui na Amazônia Mulher com a gente, ensinando a fazer essa blusa de caveira, e também falando sobre as tuas outras peças, os teus sapatos, tudo o que tu ensinou a gente a fazer, tá bom? Muito obrigada, Mara. Tchau, tchau. E o Amazônia Mulher vai ficando por aqui e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.